Em direto Ora, mais uma vez a Saloia cá está para vos dar algumas notícias da nossa região Saloia Desta vez vamos falar de São Pedro e de Sintra E tenho ao meu lado um amigo de longa data, que é um grande amigo da região de Sintra E sobretudo daqui de São Pedro, que é o João Diniz Que quer e que vai falar aqui sobre algumas coisas relacionadas com o trânsito Que por trás já podem ver como é Sobre várias questões que ele aí é que irá dizer melhor que eu O que as críticas e os comentários que tenho para fazer João Bom dia O que me constrange imenso é verificar que tudo o que se passa aqui É o atentado à inteligência As pessoas estão aqui em filas Talvez para um sítio que elas nem sequer sabem onde é que eu possa ser Quando poderiam estar dentro de um restaurante ou dentro do museu A visitar, a consumir, etc A roda está inventada há imensos anos O próprio Sr. Presidente da Câmara em 2017 Numa farta entrevista ao Diário de Notícias Plagiou, ele não disse isso, mas plagiou O estudo feito pelo arquiteto paisagista e especialista em trânsito Sobral da Cunha Um estudo encomendado, a resposta a um estudo encomendado por Seara Só que Seara tinha medo da própria sombra E pôs o estudo na gaveta Mas dizia esse estudo, ou dizia-se estudo Que a solução do trânsito para Sintra Passa por parques periféricos Ele até especificava um em Lorelo, um na Várzea E um em Chão de Meninos ou Ramalhau O Sr. Presidente nessa entrevista Disse exatamente o mesmo Aliás, falou no parque no Ramalhau Que ia criar uma taxa turística Estranho que ele agora manifesta-se contra a taxa turística Mas foi ele que veio com essa afirmação Criava um grande parque periférico no Ramalhau Uma taxa turística O visitante deixava a viatura em segurança E ia em vanetes elétricas para os locais de visita Nós ficamos muito satisfeitos com isso Não houve uma única crítica a esse plano Só que nada aconteceu Ou melhor, aconteceu aquilo que o Sr. Presidente tem besta O sou com obras, lá no Ramalhau Fez aquilo que hoje em dia chamamos o Parque da Bifana E quanto ao resto, continuamos aqui nisto Desde anos e anos E continuamos aqui nestas filas Que as pessoas, coitadas, vão dizer que somos uns pacóvios Que não sabemos ganhar dinheiro Isto até... Mas diga-me uma coisa, João Eu estou aqui neste momento que aqui estamos Isto deve ser a hora de ponta, de certeza Isto o trânsito costuma dizer sempre assim? Não, isto a partir aí das 4 horas mais ou menos acaba Acaba Mas nós, os residentes, que já somos poucos E os manuais de turismo até dizem que os locais de turismo devem ter residentes Mas nós vemos aflitos para sair de casa e para chegar a casa Portanto, isto é um contrassenso, isto é incomportável Isto é um atentado à inteligência De resto, olha, cá vamos aturando na medida do possível Eu estou aqui a falar para a TV Saloia E deparo aqui com o edifício Que era o antigo edifício da Junta Que dá há meses assim destilhado Uma vergonha Isto era a arrecadação da Junta Até se dava-se a curiosidade de ter lá dentro uma porta grandeada Onde a Genier prendia as pessoas que se portavam mal Para, logo possível, levá-los para onde achassem conveniente Isto leva-me, dá-me a conduzir para esta ideia Dá-me a conduzir para o problema da feira Onde a Câmara Municipal foi infeliz Porque sendo a entidade máxima numa terra património da humanidade Descaracterizou uma praça Uma praça antiquíssima E que faz parte Faz parte do património mundial Portanto, não sei o que lhe diga Mas o João falou aí na concessão de parques Isto já estava previsto Já há parques aí à volta de Sintra? O Sr. Presidente das Entrevistas Menciona que já criou um parque com 550 lugares Eu acho que, por aquilo que eu conheço O Sr. Presidente só pode estar a referir-se a um parque que há Perto do Tribunal Só que, aquele parque foi muito bem Foi desde cedo um sucesso, de facto Porque os habitantes do Algueirão também têm direito à vida E na estação do Algueirão não há onde o deporcar Os habitantes do Algueirão também Martins Que é só a freguesia mais populosa da Europa Encontraram ali uma maneira de deixar o seu carro E, portanto, é esse o sucesso da Tangle Park Nesta época, talvez, esteja com mais lugares disponíveis Porque é época de férias e não há tanta gente residente cá Qual é, na sua opinião, qual seria a solução Ou uma solução, uma de muitas, eventuais que possam propor? Olha, há exemplos Há exemplos Nós, ainda há não muito tempo Houve uma publicação Que citou o caso de Ponte Vedra Uma cidade com outras características, evidente Mas que mostrava os carros O antes da solução Que eram os carros em duas filas E a cidade completamente entupida E, hoje em dia, com os parques periféricos Não sei se um ou mais de um E com autocarros a circular Autocarros grátis a circular O comércio anda As pessoas visitam A vida movimenta-se E não há o estrangulamento que se verifica aqui Como tal, seria, segundo a sua opinião E que conhece bem esta zona Este assunto poderia ser facilmente resolvido Desde que criassem parques Sobretudo para os autocarros que chegam Os autocarros são parte do problema Porque automóveis são mais que muitos Nós próprios Nós próprios Não prescindimos do carro Hoje em dia Na minha rua, quando eu era viúdo Eu moro aqui em São Pedro Desde criança Na minha rua havia, se tanto, um automóvel Hoje em dia, para se estacionar É uma dificuldade enorme Porque as nossas vidas, hoje em dia, passam pelo carro São Pedro, hoje, não tem uma padaria Embora haja aí estabelecimentos que se prontificaram Ficaram a servir-nos com o pão Mas não há um talho Não há Há toda uma série de serviços que foram fechando Portanto, as pessoas, mesmo que não queiram Utilizam o automóvel Tem que utilizar o automóvel Tem que utilizar o automóvel E já, agora, falando num outro aspecto Segundo a sua Aquilo que tem ouvido O que é que acha O que é que pensam os comerciantes Desta nossa síntara? Os comerciantes Coitados Vêm-se também Coagidos Porque As pessoas passam As pessoas passam E não têm oportunidade De estacionar De parar Para consumir As pessoas vão em busca Do Palácio da Pena E vão em Do Palácio da Vila Mas Acontece até Que Está-se a fomentar Desde há uns anos e bem A marcação da visita Online E as pessoas até se veem aflitas Para chegar lá À hora marcada Muitas delas não conseguem Porque todo este trânsito Impede que cheguem lá À horas O motivo Que me levou a falar consigo Tem a ver com Mobilidade Tinha sobretudo A ver com mobilidade E tem Por base Uma consulta pública Que está a ser feito A um plano De mobilidade A um novo Plano de mobilidade Mas aquilo que me transmitiram É que já tinha havido Um outro plano Afinal é capaz de me situar E dizer o que é que se passa Pois já em 2016 Creio 2018 Descubriu-se um plano De mobilidade E eu até Já agora É interessante dizer-se Que dá-lhes um título Plano de mobilidade 1 Plano de mobilidade 2 E quando é que virá o terceiro Porque isto Assim não Aconteceu até Aconteceu até É caricato E eu tenho pena De falar assim Da Da idilidade Porque é a minha terra Mas aconteceu até Que numa chamada Presença aberta Do Sr. Presidente Da Câmara À Portela Na companhia O Sr. Casinhas Que na altura é o Presidente Da União de Freguesias O Sr. Presidente Declarou que Iam abandonar O projeto Do silo automóvel Na Portela de Sintra Para Irem dedicar-se Ao teleférico Portanto Isto Andamos de promessa Em promessa Aliás O teleférico É um engodo eleitoral Já desde os anos 20 E Francamente Os Interesses E nós Sampadrinos Começamos A não levar nada A vista sério A não levar A vista sério Pronto Não posso Como é óbvio Não posso Fazer comentários Não devo fazer comentários Mas Quando me fala Falando sempre do Presidente Obviamente que o Presidente É o responsável máximo Mas E o Vereador Dos transportes Já alguém conseguiu Falar com ele Transmitir-lhe opiniões Ou Nada disso é possível também Eu não sei quem é Sinceramente Nem sei quem é Não sei quem é Sei que Nós estamos aqui Ao pé de uma Paragem de autocarro Que nem sequer Passagem de peões tem Portanto Há aqui Lacunas Lacunas Muito Muito sérias Naquela curva A chamada Curva do Chapariz Raulino Dá-se A curiosidade De Para cima Tem uma placa De provisão De Estacionamento Acima de 50 Kmh Se lá formos Para baixo São 40 Kmh Isto é claro Que É sério Desmotiva Porque Eu próprio Cheguei a escrever Para a Câmara Acerca disto E até tive a esperança O sinal estava muito velho Quando mudassem Que corrigissem De 50 para 40 Mas não Ficaram cá por um novo Mas mantendo Os 50 Ainda mais Tem lá um controle Um aviso De controle De velocidade Que Duvidamos Que tenha funcionado Alguma vez Talvez tenha funcionado No dia Em que foi inaugurado João Quer dizer Aproveitar E dizer mais Alguma coisa Para as pessoas Que nos estão a seguir Neste momento Ou aqueles Que nos venham A seguir Eu tenho aqui Uma Sei lá Lígia Diz que Lígia Concordo É mesmo triste Outros dão-nos aqui Um abraço A Salonha TV E por aquilo Que vamos desenvolvendo É gente Que acaba Por conhecer Esta região Que todo este problema É um problema Da região Salóia Infelizmente Em Sintra Agravado Quer dizer Mais alguma coisa A aproveitar Esta oportunidade Eu quero Eu quero Talvez Lembrar As mentes Mais Distraídas Ou que menos Valorizam Estas situações Que a Canaferrinha A Canaferrinha Que eu pertenci E que foi A Canaferrinha Desculpe O que é a Canaferrinha A Canaferrinha Era uma associação cívica Que foi Que acabou Porque o senhor Presidente da Câmara Começou A convidar Alguns elementos Para alguns lugares É uma técnica É uma técnica Que se usa muito E que o senhor Presidente Também faz questão De usar E a Canaferrinha Na altura Eu quero Que isto fique Bem esclarecido Oposto à obra Do Largo da Feira Porque Entendia Que era de dar Preferência Ao tal Parque Periférico Porque Não sendo assim Como não foi Começaram a obra Pelo de Pulhado Nós Preservamos este espaço É uma É uma É uma É uma É uma É uma feira Que começou No século Dezoito Preservamos este espaço Com muita tradição Lamentamos Que a nossa Junta de Freguesia Ainda não tenha Ainda não se tenha Debrouçado Sobre o caso Porque Por exemplo Foi eliminado Aqui um restaurante Chamada Era a Tasca do Ventura Onde era Servido aos dias de feira Bacalhau assado Sardinhas Aquela sopa tradicional E que os estrangeiros E as pessoas Gostavam de vir à feira Também por isso Portanto Na linguagem De hoje Dizia que Era uma Âncora da feira E é de lamentar É de lamentar Que ainda não tenham visto Que isso pode Potencializar A feira Ou A menos Que não lhes interesse Potencializar a feira Nós já vimos Tanta coisa Mas enfim É um desabafo Olha A Salonha agradece-lhe É um desabafo importante É necessário Que os cidadãos Comecem A mostrar As suas opiniões A dizerem aquilo Que na sua opinião Está correto E que não está correto Neste momento Infelizmente Temos que Concordar Que algo Está mal Eu estou impressionado Com o trânsito Que neste momento Aqui estou a presenciar Nem vale a pena Eu estava a pensar Ir gravar Mais ou menos A fila De viaturas Que aqui está Mas todos aqueles Que nos estão a seguir Devem ter Já feito contas É Para arranca Para arranca Pessoas irritadas Já pelo facto De estarem a aguardar Ah Eu não sei Há quanto tempo É que estão a aguardar Nesta fila E como foi dito A não saberem Para onde vão Porque chegam A determinada altura De certeza Que não conseguem Chegar ao local Do destino Agora imagine A Unesco Faz visitas Periódicas A Sintra Como fará Outros locais Para analisar Como é que está isto E numa dessas visitas Já lá há uns anos A Unesco Perguntou Como é que era possível Tanto trânsito Num local Património Mundial E nós A somar a isto Temos Um outro aspecto Que a muitos Nos passa ao lado O próprio Ministério da Justiça Fez um tribunal Megalómano Ali na Portela de Sintra Que a Unesco Numa dessas visitas Olhou para aquilo E disse É uma guerra a Sintra Aquele tribunal Podia ter A mesma volumetria Mas distribuída De forma Harmónica E sou eu Que sou o simples cidadão Que não sou arquiteto Que não sou especialista Que vejo isto E é pena Que as nossas entidades Não preservem Uma coisa Tão bela Que está aqui João, mais uma vez Muito obrigado E espero muito em breve Podermos tornar a falar Bom trabalho Bom trabalho E a palavra Muito obrigado